Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos, aprovado em sete concursos, ex-PRF, e trazendo para vocês as últimas notícias sobre o andamento desse concurso da PRF e também as perspectivas para o próximo concurso. Ontem, para quem não sabe, a gente trouxe aqui em primeira mão que o DG fez um ofício direcionado para o Ministério da Economia colocando que ia diminuir o pedido de número de vagas para uma turma 2 da PRF. Teve uma turma 1 com 1.500 vagas e a turma 2, a expectativa era que tivesse mais 1.500 vagas. E, assim, ia chamar bastante gente, ainda ia ter um pessoal ainda para ser chamado, que a gente esperava que fosse chamado pela quebra do decreto 9739, mas ia ser um bom andamento. E ontem foi uma bomba, uma bomba na cabeça dos excedentes, que esse número caiu, foi feito um novo pedido retificando o primeiro, então caiu para 751 vagas. Salvo engano, foi isso daí. E daí ontem eu estava acompanhando toda a comissão, acompanhando todas as movimentações do que estava acontecendo, o pessoal um pouco abalado e tentando entender o que aconteceu, tentando entender por que a diminuição das vagas. E eu vi muito as palavras aí do Tiago, que ele é um dos representantes da comissão, cara, uma comissão guerreira, uma comissão que trabalha, e parabéns por todo o empenho que vocês estão tendo. E o Tiago, numa live, explicou o seguinte. O Ministério da Economia, ele só autoriza o CFP para as vagas abertas. Então, muita gente falou, pô, mas por que não faz o CFP para 1.500 e depois vai chamando de acordo com as vagas, de acordo com que as vagas vão sendo abertas. Porque a gente sabe que muita gente vai se aposentando, até algumas pessoas saindo, mas parece que o Ministério da Economia só vai autorizar para vagas abertas, e parece que até que os órgãos de controle externo, o TCU e outros órgãos do Ministério Público, não gostariam que houvesse um CFP para vagas inexistentes. Então, se tivesse um CFP para 1.500, sendo que só tem 700 e poucas vagas, não poderia ter. Outra questão que ele explicou também é que, assim, 751 pode diminuir ainda por causa de subjúdice. Então, tem pessoas que estão subjúdice, ou seja, tem um processo que está sendo ali julgado. A partir do momento que esse processo é transitado e julgado, e esse resultado é favorável ao candidato que está com sua vaga discutida ali, ele ganha o direito a uma vaga. Então, pode diminuir 751 por 749, 750, a depender do andamento desses processos, se eles transitarem julgado favoravelmente aos candidatos subjúdices. Então, isso daí é uma outra questão. E o que foi colocado lá e está sendo unânime em tudo que está sendo falado nos bastidores é que há um único caminho, há um único caminho para chamar os 1.500. Então, há uma esperança. Tanto que dizem que a PRF trabalha para mais de um cenário. Ou seja, a PRF tem um outro plano que é trabalhar com mais de 750. E se a PRF prepara-se para mais de um cenário, o único caminho existente, já que a gente não pode contar que a PRF vai fazer um curso de formação para 1.500, para depois nomear, deixar as pessoas já preparadas ali, porque lembrando que o CFP faz parte do concurso, o único cenário é a reestruturação. E aqui eu quero trazer uma palavra do próprio diretor-geral, o PRF Vasques, que, conversando aí com um dos seus seguidores lá no Instagram, e quero agradecer para quem me deu essa informação, eu não vou revelar nome aqui, mas quero agradecer de coração aí quem segue o canal e traz essas informações, estão trazendo essa informação em primeira mão. Então, ele deu a seguinte declaração, vamos lá. A pessoa foi lá e colocou que se colocava à disposição, falando T2, e daí o DG confirmou, 751 são as vagas existentes, se aprovar a reestruturação, vamos lutar por mais vagas e novas turmas. Depois ele continua aqui, pode ter T3, T2, T3, T4, T5, precisamos continuar lutando, solicitamos 751, porque é o que temos de vaga aqui. Então, o que a gente chega de conclusão? Tudo aponta para um caminho para resolver o problema dos excedentes, que é a reestruturação. Então, tudo passa por uma reestruturação. E uma reestruturação que aumenta o número de cargos. Lembrando, nós temos hoje mais ou menos 13 mil, e isso daí já há muito tempo está abaixo do ideal para o Brasil, para o Brasil que é muito grande e que teve um aumento gigantesco de frotas, de veículos, teve um aumento gigantesco de pessoas, de questões criminais. Então, 13 mil é muito pouco. Então, o que se fala é que a reestruturação iria para 18 mil. Isso não é certo e nem oficial. A gente não sabe realmente qual é o conteúdo da reestruturação. Isso daí até agora não veio a público. Então, se você quer um novo concurso, passa pela reestruturação. Quem é excedente, quer que o concurso chame 1.500, passa pela reestruturação. O caminho é você que conhece algum político, você que conhece alguém em Brasília, fazer pressão. Fazer pressão da importância que é da reestruturação para a própria carreira da PRF, para próximos concursos, para fortalecimento da instituição. Então, tudo caminha para a reestruturação. Há uma chance de ter uma segunda turma de 1.500? Há e deve-se lutar. Enquanto há chances, se tiver 1% de chance, a gente tem que lutar. E ela passa pela reestruturação. Então, reestruturação é a palavra do momento, é a palavra para o próximo concurso. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários. O que você está achando de todo esse encaminhamento? O que você está pensando sobre o próximo concurso? E é isso daí, pessoal. Bora estudar. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!